Dizem por aí que a verdade sobre qualquer assunto se encontra no meio, entre duas versões. Se por um lado Dana White vem afirmando insistentemente que Chris Borg não quer a revanche contra Amanda Nunes porque tem medo de perder novamente, a brasileira bate o pé e diz que isso é uma mentira, que ela quer enfrentar a Lioa de novo. Acontece que Chris Borg não quis deixar essa interpretação de quem tá certo e quem tá errado para o público e nos bastidores do UFC 240 confrontou Dana White, gravou a conversa e publicou no YouTube. O popular matou a cobra e mostrou o pau pra não deixar qualquer dúvida. Nas imagens, Chris pede pra Dana White parar de mentir sobre ela não querer a revanche e Dana White responde que não tá mentindo, mas que ela talvez não saiba de toda a história que tá rolando entre o UFC, a negociação e os empresários dela. O mais interessante é que no fim, Dana White cochicha estilo jogador de futebol o seguinte, abre aspas. Escute, quando você me ouvir dizendo certas coisas, entre parênteses, pela imprensa, nem sempre estou dizendo a verdade. Mas, Renato, isso não faz nenhum sentido. Por que ele não trata melhor esse Borg, a promove, cria uma relação legal, um ciclo virtuoso pra renovação sair mais fácil? Dana White é muitas coisas, mas maluco não é uma delas. Se ele decidiu ir pelo caminho do desgaste, do embate, do disse-me-disse e da exposição pública, certamente tem um motivo por trás. Pode até não ser um motivo mais nobre, mas pra ele é um motivo. Se no passado a gente tem certeza que ele batia na ciborgue que tava fora do UFC pra valorizar o produto dele, que era a Ronda Rousey, hoje em dia eu só posso especular sobre esses motivos. E na minha cabeça só pode ser uma de duas coisas. A primeira delas sendo que o empresário da ciborgue sentou pra conversar com o UFC e pediu pra renovar um valor que o UFC não quer pagar. E aí o Dana White cria a seguinte narrativa. Bom, se você tá pedindo um valor que você sabe que provavelmente eu não vou pagar, é porque você não quer ficar aqui. Você quer ir pra outro lugar conseguir lutas mais fáceis. E o Dana White sempre montou a narrativa dessa forma. Lá atrás, quando ele negociou com o Fedora Emelianenko, foi a mesma coisa. O russo não aceitou a proposta do UFC e o Dana White veio a público e disse, ele não quer lutar na série A, ele quer lutar na série B com lutadores mais fracos. A mesma coisa acontece com o Conor McGregor. Sempre que ele e o Dana White se encontram no dia seguinte, o Dana White diz que provavelmente o McGregor não vai lutar mais. O McGregor chegou à mesa, olhou pro Dana White e disse, eu não quero nunca mais lutar. É claro que não. Ele pediu X e o Dana White não quer pagar X. E aí ele joga pra opinião pública que quer ver o McGregor lutando novamente pra pressionar a vaidade, o ego, a competitividade do lutador. E aí, de repente, eles se encontram ali no meio e negociam. A outra possibilidade é o Dana White ter a informação de que vão chegar propostas pesadas pela Cris. Então, por exemplo, o Dana White tem na cabeça dele que vale a pena pagar até, sei lá, tô chutando um número, tá? 300 mil dólares pela Cris, que com esse preço eles podem ter um retorno legal com ela. Aí ele escutou dizer que o belator vai oferecer 500 pau. E pra ele não faz sentido pagar 500 pau. E ele não quer cobrir a proposta do belator e também não quer perder a Cris. E aí o que ele faz? Ele joga pro público, apela pras emoções dela, pro orgulho e tenta vencer mesmo pagando menos. É óbvio que essa postura gera todo um estresse. Tanto que a Cris disse hoje ao Combate.com que se for fazer a revanche com Amanda Nunes, vai assinar com o UFC por só mais uma luta e nada mais. E o Dana White já disse, inclusive, que topa esse modelo. Mas pra ele, um ainda é melhor do que nada. No final das contas, a natureza da competidora deve falar mais alto do que todo o rancor, o ressentimento e o ódio do patrão. Agora, quero salientar também que a renovação por apenas uma luta é um risco tremendo pras duas partes. Pro UFC por quê? Se a Cris Borg nocauteia a Amanda Nunes e recobra o posto de maior lutadora da história do MMA e manda um tchau e vai pra outro lugar, eles vão perder um ativo muito, muito interessante. Aí não vai restar nenhuma outra opção ao Dana White a tentar jogar um caminhão de dinheiro na direção dela. E mesmo assim, recobrando todo o seu status e legado, ela, por esse ressentimento, pode dar uma banana pra ele. E é arriscado pra Cris, porque se ela perde de novo pra Amanda, inevitavelmente as ações dela baixam de preço também. Ela perde mais um pouquinho da áurea de mulher mais temida do mundo, né? Então quem for pagar por ela, né, depois de mais uma derrota pra Amanda, vai pagar menos do que tá pagando agora ou pagaria em caso de vitória dela. Porque, por exemplo, a Cris podia chegar agora e falar pro UFC, eu sei que a minha luta com a Amanda é a luta feminina mais rentável que vocês têm pra fazer. Eu quero 500 pau pra lutar essa revanche mais um contrato de 4 lutas. Ou seja, se eu perder essa primeira, eu ainda faço 3 ganhando 500 pau. E aí se negocia e o UFC poderia topar. Ou seja, mesmo no pior dos cenários, ela ainda garantiria um retorno em mais longo prazo. Agora, se ela renova pra lutar com a Amanda por 500 pau e ela perde, pode ser que a sua próxima luta já seja por 250. O último capítulo dessa novela aconteceu agora há pouco, em entrevista com o Dana White publicada no canal do UFC no YouTube. Abre aspas pra ele. Vou liberá-la do contrato e abrir mão do meu direito de tentar empatar qualquer oferta do Bellator ou qualquer outra organização, pra que ela possa ir fazer as lutas fáceis que ela quer. Estou fora de negócios com a Ciborgue. Meu advogado vai mandar uma carta pro time dela hoje, dizendo que está livre. Se ela não quer ficar aqui, por que eu iria forçá-la? Ela não está sofrendo bullying. Mesmo que seja um blefe, essa pressão final basicamente força a Cris a se submeter ao UFC se a prioridade da carreira dela for realmente a revanche com a Amanda. E não acho impossível que isso acabe acontecendo. Porque uma competidora visceral como a Cris pode não botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquila sem ter mais uma oportunidade de se testar de novo, de apagar aquela mancha no currículo. Agora, se a ruptura for inevitável, o Bellator, que tem a Julia Budge, é presidido pelo seu ex-chefe, o Scott Coker, e o PFL com a judoca Kyla Harrinson seriam os caminhos mais naturais para ela. Vale notar que, segundo as leis de mercado, sem o UFC no páreo concorrendo, as ofertas pela Cris podem chegar menores também. E no final das contas, o UFC não correria o risco de valorizar a Cris, que tem uma relação muito ruim com a empresa, caso ela vencesse a revanche. Enfim, vamos aguardar os próximos movimentos no tabuleiro, mas confesso que nesse ponto eu lembrei de uma entrevista com o Rachar Evans, ex-campeão meio pesado, que disse que se pudesse dar um conselho a jovens lutadores, diria que para eles não baterem de frente com o UFC, porque contra uma empresa que detém um tamanho tão grande do mercado, você simplesmente não pode vencer. Por outro lado também, a Cris teve uma carreira incrível, terá muitas ofertas, é uma lutadora extremamente rentável e vai se virar muito bem também fora do UFC, inclusive se optar por ir para o boxe, para o telecatch ou qualquer outro caminho. Mas como sempre, pessoal, essa é apenas a minha opinião, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre essa treta aí do Dana White com a Cris Borg? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até a próxima.